Vamos analisar aqui essa situação? Vamos imaginar que nós temos um sistema água e óleo, tá bom? Sem tenso ativo, tá pessoal? O que vai acontecer? Eu vou agitar esse sistema. Então, inicialmente eu tenho uma mistura bifásica, tá? E agitei. Conforme eu agitei, aquele óleo que estava na superfície, ele se quebra em gotinhas e essas gotinhas ficam todas dispersas dentro do líquido. Então, imagina, vamos supor que esse último desenho aqui represente a condição inicial. E aí eu fui lá e agitei esse sistema. Quando eu agitei, essa mancha de óleo que está aqui na superfície, ela é fragmentada por conta dessa ação mecânica em gotinhas menores. Só que, aí nós temos a sensação de como se o óleo estivesse disperso ali na água em pequenas gotinhas. Só que se eu deixar o sistema em repouso, uma gota se choca com a outra e forma uma gota maior. Vai se chocando, se chocando, se chocando e no final nós temos a separação dessa mistura novamente, né? As gotinhas de óleo vão se encontrando, vão se encontrando e vão formando a mistura bifásica novamente, tá bom? Agora, e se eu pôr um tensoativo nesse sistema? O que vai mudar, tudo bem? Vamos considerar agora que nós colocamos um tensoativo. Nós temos uma mistura água e óleo e agora nós temos um tensoativo. E esse tensoativo, ele está acima da concentração micelar crítica. Ou seja, diminuiu a tensão superficial e, além disso, ele preencheu a superfície e, além disso, nós temos micelas. Tá legal? O que vai acontecer? Na hora em que eu agitei o sistema, formou as gotinhas de óleo. Aí vem uma micela, se encontra com uma gotinha de óleo e esse óleo, na realidade, ele vai ficar retido no interior da micela, tá? Considerando aqui a fase aquosa, tá? Então, ele está aqui exatamente no interior dessa micela, ok? E o que acontece na realidade? Se vocês observarem agora, a chance desse sistema voltar o que era antes, que é uma mistura bifásica, já é bem menor, ok? Essa micela aqui, ela consegue, digamos assim, se movimentar aqui dentro da água, porque, na realidade, o que está em contato com a água é a superfície da micela, que é totalmente polar, ok? Então, é muito diferente quando a gente coloca um tensoativo. É claro que, se a gente observar aqui, essa região, considerando um tensoativo aniônico, essa região aqui negativa, nós temos uma dupla camada eletrônica, considerando um tensoativo aniônico. Então, possivelmente, nós vamos ter uma camada positiva aqui, de um cátion combinado com ele. Então, um sódio, por exemplo, no caso de um sabão, tá? O que que acontece? Nós temos a formação dessa dupla camada eletrônica, tá? Isso dificulta, vamos dizer, a coagulação. O que que é a coagulação? Então, essas moléculas começarem a, essas micelas se chocarem e formar, como aconteceu aqui no sistema anterior, né? Que ele começa a coagular. Então, essas gotinhas começam a se encontrar, formando uma gota maior, tá? Então, a formação dessa dupla camada eletrônica, ela dificulta que o sistema volte ao inicial. Mas pode ocorrer o crescimento da gotinha, dessa gotícula? Pode. Como? Se essas duas micelas se chocarem com alta energia, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem duas micelas ali. E aí, essas micelas se chocaram, ok? Com uma alta energia. O que que vai acontecer? Essas cargas, né? As cabeças aqui têm cargas negativas. Automaticamente, ocorre uma repulsão. Essa repulsão, ela provoca um deslocamento. E aí, a gente tem essa abertura aqui. E aí, consequentemente, o óleo entra em contato e essa gotícula começa a crescer, formando uma gota maior, tá bom? O que que acontece? A gente pode melhorar esse sistema, tá? Esse exemplo que eu tô mostrando pra vocês é o que nós chamamos de emulsão, tá? Na emulsão, é como se nós tivéssemos a fase oleosa, formando uma mistura homogênea com a água, devido à presença do tensoativo. Então, esse tensoativo, ele existe no sistema aquoso, numa concentração suficiente já para formar as micelas. E essa gota de óleo, ou seja, essa substância química com característica apolar, ela vai ficar dispersa, por exemplo, na água, formando uma mistura homogênea. Porque, na realidade, essa substância apolar, que no caso o óleo, tá dentro da micela. É o que nós chamamos de emulsão, tá? Por que que esse crescimento da gotícula, né, ele acontece, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho de algumas características, né? Nós temos a mobilidade do tensoativo na superfície da gotícula e a existência de espaço entre essas moléculas. Então, existe um espaço aqui, ó, entre as moléculas do tensoativo, que vai fazer com que, quando elas se choquem entre si, né? Então, ocorreu o choque entre duas micelas, existe uma repulsão das cargas e vai ocorrer o afastamento. Então, esse afastamento também é decorrente dos espaços vazios. Então, de duas coisas. Primeiro, a micela tem mobilidade, ela se movimenta no líquido, ok? E os espaços vazios entre as moléculas do tensoativo, faz com que, quando duas cargas negativas se encontrem, ocorra a repulsão, tá? Isso é o que vai fazer com que essa gota comece a crescer. E se esse crescimento for muito acelerado, o sistema pode voltar a ser uma mistura heterogênea, tudo bem? Então, o que a gente vai verificar aqui, né? Como que a gente ameniza esse efeito? Ou seja, para eu amenizar esse efeito, uma ideia é, na realidade, diminuir o espaço vazio, ok? Entre um, uma molécula de tensoativo e outra, tá? Se nós utilizarmos um tensoativo no qual a cauda, que é a fase orgânica, for ramificada, ok? Vai diminuir esse espaço vazio, porque agora ele vai ser preenchido pelas ramificações, tá? Outra possibilidade é a utilização de tensoativos neutros. Então, uma mistura, por exemplo, de um tensoativo aniônico com um tensoativo neutro. Porque o tensoativo neutro, ele pode preencher esses espaços vazios. E aí, você diminui o crescimento dessa gota e isso vai dificultar com que forme uma mistura heterogênea novamente, tá? Então, aqui eu estou representando para vocês, ó, como que seria uma mistura, né? Uma micela formada por uma mistura de um tensoativo neutro com um tensoativo aniônico. Então, o tensoativo neutro, ele preenche esses espaços vazios aqui e, consequentemente, ele dificulta o crescimento dessa gota numa gota maior. E isso vai fazer com que o sistema se mantenha no formato de uma emulsão, que seria uma mistura homogênea. Uma mistura água e óleo homogênea, tá bom? Devido à presença das micelas, tá, pessoal? Então, um tensoativo ramificado também melhoraria isso. Porque o tensoativo ramificado preencheria esses espaços vazios. Então, a ramificação, ela é mais volumosa e ela faz com que esses espaços vazios aqui sejam preenchidos. E, consequentemente, não vai ter espaço para ocorrer a repulsão, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas combinações, né? Um tensoativo catiônico combinado com um tensoativo aniônico, ele também causa uma estabilização das cargas e precipitação, tá? Então, normalmente, a formulação de emulsões envolve a combinação de dois tipos de tensoativo, tá? Aqui são algumas características, né? Existem tensoativos aniônicos que provocam irritação nos olhos e na pele. Então, portanto, muitas vezes é desejável a combinação com outros tensoativos, principalmente para produtos como xampus e sabonetes, tá?